Equipes de segurança do Brasil e Peru agora investem em treinamentos de proteção aérea na região de fronteira no Vale do Juruá. A reportagem é de Iris Ney Mesquita e Luciana Teixeira. A PERBRA-4, Operação Aérea Combinada das Forças Aéreas do Brasil e do Peru, acontece na fronteira entre os dois países, compreendendo o município de Cruzeiro do Sul e Pucalpa, no Peru. A operação começou no último dia 21 e vai até o dia 25 de junho. Os aviões brasileiros entram no espaço aéreo peruano para simular voos ilícitos e as aeronaves peruanas fazem o mesmo em direção a Cruzeiro do Sul. Nessa simulação, estão envolvidas 20 aeronaves, classificadas como alvos, e as aeronaves caças, que estão para interceptar e aplicar as medidas de policiamento aéreo, como a identificação do alvo e a escolta do pouso. No Brasil, a operação é coordenada pelo Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA, órgão responsável pela vigilância e proteção de todo o espaço aéreo do país. Além do treinamento dos pilotos, a PERBRA-4, objetivo ainda é estabilizar procedimentos de defesa aérea e fortalecer a parceria dos dois países no combate aos voos ilegais. O objetivo central dessa operação é consolidar os procedimentos de transferência dos tráfegos aéreos desconhecidos para coibir as atividades ilícitas. Os ilícitos são classificados após uma identificação. Então, nós temos tráfegos aéreos desconhecidos, que são pessoas que voam sem plano de voo e também voam sem o transponder ligado. Nesses casos, nós fazemos a identificação. Muitos desses desconhecidos são fazendeiros e alguns são ilícitos. Então, nem todos os tráfegos aéreos desconhecidos são irregulares. As aeronaves do tipo A29 Super Tucano utilizadas na operação são fabricadas no Brasil e foram criadas para defender o espaço aéreo brasileiro nesse tipo de intervenção fronteiriça. Esse tipo de aeronave é o mais utilizado porque realiza voos baixos, que se assemelham com os voos ilícitos realizados entre as fronteiras. No total, existem 99 dessas aeronaves no Brasil e outras já foram exportadas para outros países da América do Sul. A mesma operação já ocorreu em outros países que fazem divisa com o Brasil. E em agosto, acontece a última operação binacional de 2010, a abóbora, que dessa feita será entre a Força Aérea Brasileira em conjunto com a Bolívia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.